O Senhor é a voz de Isaías, o Senhor é Deus, o Salvador. Porém, desde o princípio da criação, Deus nos fez homem e mulher. Por isso Deus, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e o Lícia, a sua mulher. E com sua mulher serão dois, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Amém. E no expediente de hoje, somamos as dúvidas e matérias que já estão na casa, a disposição das condições. O projeto de lei complementar a 011-2020, do projeto principal, que é o tema de 508.2 mil, pode ser docado municipal. Projeto de lei de número 018-2020, com o ambiente vereador do Isaías da Silva do Estado, que lenda, dispõe sobre a prestação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou prazo de execução, suspenso no município de Rio de Janeiro. Projeto de lei de número 019-2020, com o ambiente vereador do Isaías da Silva do Estado, e mesmo dispõe sobre a garantia da realização do exame de cariotipo. todos os recém-nascidos que apresentarem sinais indicativos da síndrome de total, nos hospitais e maternidade no civil da vida. Projeto de lei de número 020-2020, promovente vereador do Isaías Machado da Silva, emenda, institui a semana da conscientização contra o aborto. Projeto de lei de número 021-2020, promovente vereador do Isaías Machado da Silva, emenda, dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senha em braile e chamada de voz para atendimento de deficientes visuais no âmbito do município de Rio de Janeiro. Projeto de lei 022-2020, promovente vereador Alberto Miranda Jorge, dispõe sobre determinação de prioridade no atendimento a pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilize bolsa de colonoscomia no município de Rio de Janeiro. Projeto de lei 023-2020, promovente vereador Bandeirão Moraes Dora, estabelece a obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino localizados no município de Rio das Ocha, a fixarem em local visível com destaque aos benefícios do fumo, bebidas, alcoólicas e drogas. Projeto de lei 024-2020, promove vereador Bandeirão Moraes Dora, dispõe sobre informações em relação aos atos de violência e maus-tratos cometidos contra idosos, crianças e adolescentes e mulheres e negros GLBQ, no município de Rio das Ochas, providências. Projeto de lei 025-2020, promovente vereador Bandeirão Moraes Dora, proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos motociclísticos e de outras providências. Projeto de lei 026-2020, vereador promovente e vereador Bandeirão Moraes Dora, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas em funcionamento do município de Rio das Ochas, notificar ao conselho de tutelar em caso de alienação parental. Moção de aplausos 05-2020, promovente vereador Paulo Fernando Carvalho, assunto. Moção de congratulações e aplausos à senhora Alexandra Oliveira Barroso. Moção de congratulações e aplausos número 006-2020, promovente vereador Fábio Simões, assunto. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Anderson de Moura de Vanda. Indicação 060-2020, promovente Joelso Vinícius do Rafa. Indico ao seletivo seu prefeito municipal que seja feita com a máxima urgência o nivelamento com o solo brita tapa-buraco no trecho asfaltando a estrada Velha Rio-Dourado. Indicação 061-2020, promovente vereador Carlos Roberto Machado, indico ao seletivo seu prefeito municipal que seja providenciado o nivelamento e colocação de pó de pedra na rua da Avencas, no bairro Verde. Indicação 062-2020, promovente vereador Carlos Roberto Machado, assumo o princípio ao seletivo seu prefeito municipal que seja providenciado a pavimentação, a extensão de água potável e rede de esgoto na rua Santa Ana no bairro Liberdade. Indicação 063-2020, promovente vereador Carlos Roberto Machado, assumo o seletivo seu prefeito municipal que seja providenciada vaga preferencial no estacionamento em frente às escolas para os alunos e cidenciados. Indicação 064-2020, promovente vereador Carlos Machado, indico ao seletivo seu prefeito municipal que seja feita a distribuição gratuita de absorventes íntimos para as alunas adolescentes nas redes das escolas públicas do município. Então, encerrado a leitura do matéria do expediente. Antes da emissão, primeiro intervalo do expediente, restrei a presença dos vereadores Joelson Vinícius e Fábio Simões. Dando início, então, primeiro intervalo do expediente pela hora do sorteio do vereador Marcial Gonçalves. Seu presidente, a palavra do Marcial Gonçalves. Seu presidente, vereadores, assistência, uma boa noite. Presidente, escrevi só para fazer um favor aqui ao prefeito, mais uma vez, pela precariedade da nossa saúde, que convoque esses concorçados, inaugure essa UPA para atender a nossa população. Eu recebi agora notícias do vereador Joelson de tanto eu clamar aqui nessa casa sobre a inauguração, clamando para que inaugure a UPA. Segundo o vereador Joelson, o prefeito já está pensando em inaugurar a UPA. Ninguém aqui está se importando que anda eleitoral, que o prefeito vai inaugurar a UPA por causa de eleição. Nós queremos é que inaugure e terá que meus parabéns de todo o louvor, irei parabenizá-lo constantemente, porque é isso que a população precisa, de saúde. E deixando aqui um convite a todos, a toda a população, dia 12 às 15 horas, quinta-feira, terá uma reunião nessa casa com os aprovados do sexto concurso público que é se reunir aqui com os vereadores que é o apoio nessa casa e nós temos que apoiar o cursado, profissionais capacitados para atender a nossa população. E esses aprovados já mostraram tecnicamente através do certame, através do concurso que estão aptos a exercer as suas funções, a exercer o seu cargo. Então, este é um convite a todos os vereadores, quinta-feira, dia 12, às 15 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem do Eduardo Carlos Roberto. Despenso. Vereador Isaías da Silva Manchada. Senhor presidente. Palavra, vereador Isaías. Palavra, senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, a saúde foi já prometida em ser inaugurada há muito tempo, mas fico feliz aqui com essa informação que o vice-presidente de governo, o vereador João Nelson, trouxe nessa casa agradecendo o pedido aqui. Espero que o prefeito realmente tenha, na verdade, vai atender a população e vai atender o pedido nessa casa do vereador Marcial. Não sei se o prefeito ele alegava que não abria porque não tinha como não tinha funcionado. Semana passada eu até sugeri, claro, não sei se ele vai aceitar essa sugestão, de chamar o concurso e abrir a UPA. Espero que isso aconteça porque também vai atender os aprovados no concurso. Vai atender a justiça, vai atender uma promessa que ele tem para os concursados e vai atender a população de ricas ostras do bairro Andra em abrir essa oportunidade. Eu fico muito feliz com essa notícia, mas eu quero aqui também, vereador Marcial, se isso acontecer e eu espero que aconteça, também aqui eu quero aqui esse mesmo plenário agradecer o prefeito, parabenizar o prefeito, porque prometeu que ia abrir assim que ele assumiu, isso não ocorreu, jogou para seria em dezembro, foi para março, fevereiro e já uma nova eleição após dois anos não aconteceu. Espero, mesmo sendo um ano eleitoral, já se dizia por aí nos corredores que o prefeito iria abrir a lupa do ano eleitoral, eleitoral, mas realmente isso pouco importa para nós. O importante população vai ser bem assistida aqui. eu quero aqui levar um recado nosso, vereador Joels, levar um recado nosso ao prefeito, tá? Eu, o próximo ano se ele fizer isso, eu vou ter minha moção de aplauso aqui para ele, uma moção de tia cidadão e reação. Obrigado. Pelo amor de vereador Carlos Afonso, eu vou nem para me entrar aqui, só queria fazer mais uma vez e reiterar o apelo aí nas condições, os membros das condições de finanças, orçamento, a situação e a reação final e eu tenho que mostrar isso aí, nos parecer, nós temos aí pelo menos já 15 matérias, agora tem mais meia dúzia aqui, é que a gente não deixa passar o tempo, existem necessidades aí, algumas urgentes e também depois a gente já sabe que virar aí um período de fã portada pelo fã do eleitoral é não deixar acumular matéria só isso. Pelo amor de vereador Paulo Fernando Carvalho. Muito obrigado, colegas vereadores, assistência, eu quero aqui fazer uma pequena homenagem aqui a todas as mulheres aí do nosso Brasil, do nosso país, do Estado, do país, do dia, Internacional das Mulheres, quero aqui parabenizar a nossa princesinha Rafael por fazermos sete aninhos, que Deus te abençoe, te guarde, e por onde você fizer as plantinhas dos seus pés, ele esteja no mundo de todos os seus amigos, tá bom, mulher? Deus te abençoe sempre, feliz aniversário. Eu queria fazer uma alusão à história do sargento Leandro, também referente às mulheres e que ele foi atender, o Leandro é um sargento do batalhão de operações especiais e morador de Búzios que seguramente, se Deus permitir, assim for, será o nosso futuro prefeito, Carlos Búzios. e ele fez uma ocorrência em que ele foi até ter um chamado da Lei Maria da PEM. E lá chegando, encontrou um elemento empregado, bem verde, encarou a guarnição e ele partiu para dentro do cidadão, mas, devido a pouca experiência, pois era recruta nessa época, o sargento tomou a frente da ocorrência. Aí, ele foi conversar com a senhora e, conversando com ela, ela mostrou a casa, mostrou quatro crianças, quatro filhos e disse que ela era desempregada e que não era para perder o mundo. senhoras, quantas dessas senhoras passam por essas humilhações? Quantas se submetem no seu dia-a-dia, pelo sustento, pelo sacrifício de criar os seus filhos dentro dos seus lares? Então, fica aqui uma singela homenagem a todas essas guerreiras, a todas essas senhoras que deram a luz a todos nós que estão nos presentes. Eu quero agradecer a Deus por ter nascido também com uma família de gente muito linda, muito pobre, mas que me deram dignidade e muito respeito e vergonha. Graças a Deus, parabéns a vocês, que Deus abençoe a todos vocês de bom coração. E aqui, senhor presidente, acho que é o teu portão, eu gostaria de convidar a todos paraíso, as chumas em prol do Brasil no dia 15 de março da próxima semana. Como o próprio presidente falou, nosso presidente Bolsonaro, que é muito adivinhe o respeito, o político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político. Não é um movimento contra o Congresso, não é contra o Judiciário, é um movimento em prol do Brasil, em favor do nosso Brasil. então no dia 15, agora domingo, próximo, nós estaremos nas ruas aí clamando por dias melhores, por homens de bem que representem a classe política já tão desacreditada no nosso país. Então, precisamos nos manter firmes e resgatar os valores invertidos em nosso país. Se eu ver bem aí, presidente, milagre de poder, em plenário. Lula, esse canalha, safada, esse ladrão, roubou o país e ganhou um filme. Suzane Richthofer matou os pais, vejam bem, e ganhou um filme. O Bruno, aquele goleiro lá do Flamengo lá que era até com o futuro promissor, mas a ganância e o destempero nas suas emoções matou a namorada, ganhou um contrato com um tio. Suzy, uma transexual aí, essa travesti aí, aquele clássico dos travestis e dos sete diretrizes a quem eu tenho muito respeito, matou, estuprou uma criança de nove anos e ganhou uma matéria no Fantasma. Então, vocês veem bem que hipocrisia, que deputação, que ingressão de valores que nós julgamos no nosso país. Então, o que está acontecendo, meu Deus? Nós temos que resgatar a dignidade, o respeito das barrigas. Isso está, professor Júlio Leitão, o senhor está sempre nos estudos aqui no Ocupanho. O que é isso, Leitão? A família está uma instituição padrada à decadência? Então, fica aqui essa ressalva para que resgatemos para que resgatemos o moral, o respeito, a decência para todos nós. Quem honra pai e mãe pode fazer isso. Isso é vínculo. Ele prolongará os seus dias na guerra. Amém? Muito obrigado, presidente. Paulo Júlio. Paulo Júlio. Pelo amor, vereador Roberto Moreira Jorge. Senhor presidente, assistente, Roberto. Olha, eu só dizer que eu estou controlando o tempo aqui no celular. está bom, senhor presidente. Eu só me escrevi para também para me agradecer primeiro a Deus e depois no sábado até comecei com o presidente ontem em sua sala sobre a inauguração da estátua do M. O. 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 que falava de novas cidades, nossa cidade, de quatro cantos aí do Brasil, um compositor, um cantor maravilhoso e que muito nos honrou em ter sua residência aqui em Rio das Oixas e foi um momento inesquecível, foi usado até um vídeo de 15 anos atrás, 20 anos sem meu parque de memória, foi remachonizado, foi muito bacana, muito emocionante, então eu queria parabenizar ao prefeito pela visão, ao secretário de Turismo por esse feito, porque uma cidade que não tem uma história, não tem a sua história, ela é uma cidade inexistente, então eu queria parabenizar a todos. Pela hora, vereador Mandelão Moraes, pela hora, expenso. Vereador Rodrigo Arvado, expenso. Vereador Vox sem carros ausentes, vereador Machado ausente, vereador senhoras e senhores. Vereador André do Santo Braga. Senhor presidente, vereador André do presidente, vereador de assistência para a luta. Senhor presidente, me xingui aqui, me procurado por muitos mandadores aqui de Costa Azul, me clamando ali de som alto e vida na rogada Silveira, barro do Bruno. nada contra o comerciante. Mas alguns mandadores estão questionando de som muito alto. Gostaria aqui de fazer uma cobrança ao nosso amigo Ferreti Corio, que pudesse dar uma passada ali, que está fazendo um bom trabalho à frente do ciclo ex. E o nosso delegado, se assim puder, dar uma atenção aos mandadores ali, que constantemente estão tendo alguns atos de crime na redorqueza e seria de grande importância a autoridade do nosso município dar uma resposta para o contribuinte. Somente isso, senhor presidente. Obrigado. O senhor vereador Jócio Vinícius, senhor presidente, senhor vereador Jócio, vereadores, assistentes, senhor presidente, que o comércio aqui nas falas de hoje, um texto na internet e esse aqui é muito bom, não só para mim, mas para todos. Todos somos maus em uma história mal contada. E hoje sofremos muito isso na pele. Semana passada fui atacado novamente pelos fake news por um grupo que tem aí na cidade que não consegue fazer o bem. Por um grupo que não consegue enxergar as coisas certas. Só enxergam e se colocam como querem. Essas pessoas não estão me fazendo infeliz. Essas pessoas elas são infelizes porque nada disso me atinge. Sou um homem com uma conduta que me mata protegido por Deus. E quando o vereador fica aqui nessa casa me coloca como vice-líder de governo me sinto orgulhoso de poder falar que sou discípulo que sou seguidor sou fiel ao prefeito marceliano. Fico feliz de estar vereador hoje ao lado do vereador Betinho quatro mandatos com a sua experiência. Betinho hoje é um líder de governo. Me colocaram como vice-líder. Hoje não sou líder de governo dessa casa porque pude me reconhecer que não era experiente para assumir uma liderança de governo. Mas foi feito o convite. As pessoas têm que fazer o que elas sabem fazer. Tem pessoas que só sabem fazer o mal. fiz um questionamento a uma pessoa aqui nessa casa hoje e infelizmente não tive resposta. Então eu quero dizer a todos que sigo um prefeito que talvez nunca teve nessa cidade. o prefeito que trabalha 24 horas por dia. Ontem era meia-noite e 20. Eu estava resolvendo problemas com o prefeito. Isso é muito importante. E às vezes fico chateado da forma que as pessoas colocam as coisas realmente foi de muita vontade. Muitas vezes o prefeito Marcelino abriu aquela uva. Marcelino teve muita vontade de asfaltar o âncora. Marcelino teve muita vontade de fazer muitas coisas na cidade. Só que antigamente não servia nada. Hoje as pessoas conseguem ver tudo. As pessoas antigamente, as pessoas hoje que cobram tanto, eu fico vendo que antes fecharam os olhos. Mas isso foi que o Marcelino, o prefeito Marcelino falou numa reunião ontem que quem perde nem ele não, quem perde é a população. Ontem conseguimos inaugurar, estava lá eu e o vereador certinho, mais uma creche, uma ampliação de uma creche. Isso quem ganha é a população, é os familiares, é as mães, é os pais, aquelas mães que precisam trabalhar, os pais que precisam trabalhar e ainda as pessoas com a internet criticar. O poder e o dinheiro é a pior desgraça que existe no mundo. Infelizmente, a pessoa perde o poder não foi Marcelino que fez o não, quem tirou foi a justiça, só que as pessoas não aceitam, vigam até a morte pelo poder. É por isso que nessa casa as pessoas falam assim, pô, não tinha tempo, você é de que lado? Eu sou do lado certo e hoje o meu melhor lado a se seguir que eu vou seguir sempre é com o prefeito Marcelino. Mas estamos aqui hoje nessa casa um pré-reditado prefeito que é o vereador Pablo Simões. E eu com certeza se eu não tivesse o meu caminho não tivesse compromisso eu confiaria em outros prestados do prefeito do vereador do Pato Simões. Uma pessoa que eu gosto tem uma pontua boa não tem ligação com ninguém mas hoje eu tenho um compromisso mas é uma ótima pessoa você fala bem vereador falei três minutos a vez 18 13 são 18 19 mas para finalizar eu quero aqui deixar claras minhas palavras e dizer que e dizer o vereador Marcial que nós vamos sim inaugurar aquela uva e o senhor vai estar lá ao nosso lado mais uma vitória ali no bairro que o senhor representa o senhor e o vereador Misaí quero vocês dar pra gente vocês fazem parte do bem forte abraço está encerrado o primeiro intervalo antes do gente tem a calca para segunda discussão segunda votação projeto de lei 002 2020 do projeto municipal e da nova geração artigo segundo da lei municipal do dia 164 de 5 de dezembro 2018 primeira votação 11 votos favoráveis e não votos contrários do dia dezembro 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 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei, o artigo 2º da Lei Municipal de 2016, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 2º, inciso 16º, recursos decorrentes de ressarcimento por dano praticado, próprio patrimônio público, inciso 17º, outras receitas. Artigo 2º, instalei para a educação, revogada das pessoas contrárias, gabinete do prefeito, 6 de janeiro de 2020, Marcelino Carlos, prefeito do município de Rio de Janeiro. Quero ser os laborais em segunda discussão. Sr. Presidente, trata-se de verbas que estavam direcionadas a... Se não me falem uma hora, foi semana passada que eu li a matéria, verbos indenizatórios por danos praticados contra o patrimônio público, estavam direcionados... Que eram direcionadas a... A secretaria, acho que viram a guarda, a secretaria de segurança, e agora estão sendo direcionadas para a secretaria de transporte ou vice-versa. Mas é isso, é uma mudança de alocação de recursos, que na verdade, na prática, eles acabam nunca resistindo. Mas deve ter a lei antiga, não é, presidente, não? A lei antiga, inclusive, já foi objeto dos pareceres aqui das comissões, é exatamente isso. Chega... Está aqui, olha, a lei antiga, só que está com um pequenininho... ... ... ... ... Estou esclarecendo, só uma... ... ... ... ... ... Lei nº 21.64, de 2016, cria o Fundo Municipal de Transporte e Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Vidas Oitas da Autoridade de Providências. Artil I, o Fundo Municipal de Transporte e Acessibilidade e Mobilidade Urbana, tendo por objetivo criar condições financeiras gerenciadas no recurso destinado ao desenvolvimento das ações de controle e fiscalização, policiamento de trânsito e tráfego nas vias, entradas de jogadores do município, dando suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria a mobilidade urbana. Artigo II, constitui receitas do fundo, dotações orçamentárias consignadas anualmente ao orçamento municipal de créditos adicionais que lhe sejam destinadas, dotações federais ou estaduais não reembolsáveis e de especificação destinada. Receitas tarifárias provenientes da Secretaria do Sistema de Transporte do município de Rio das Oitas e do transporte de turismo, oriundo de outros municípios, recurso obtido junto ao organismo de fomento nacionais e internacionais. O inciso 17, 16. Então, 16 é o outro 16. Então, vai até o 16. Recursos provenientes de taxas referentes à remoção, estado de veículos e equipamentos a materiais oriundos de atividades diversas em depósitos públicos. O artigo II da lei passa a vigorar com a seguinte redação. Está se criando, na verdade, é que é a redação da lei da lei da lei da lei. Está se acrescentando, como foi lendo aqui, um inciso. Está mudando a redação do inciso 16 e criando o décimo 7 ao 6. O décimo 6 passa a ter, como os textos, recursos recorrentes de ressarcimento por danos praticados contra o patrimônio público. Este recurso era alocado, anteriormente, o senhor fez dizer, uma outra secretaria, que agora não tem muita convicção, também não sou o líder do governo, e outras receitas, como está previsto no décimo 6 para a sua ser o décimo 7. É isso que a lei está fazendo. Na lei, 2.164 de 2018. Eu só tenho uma dúvida, presidente. De repente, o senhor caberia o líder de governo? Até eu entendi que teria o meu voto, até esse entendimento. Quais outras receitas que iriam para esse fundo? O dano ao patrimônio, eu tenho tempo. A pessoa derrubou um coche, quebrou um patrimônio, um vidro, iria. Qual a outra receita? Olha, na lei original, a gente está tratando de uma emenda da lei. Na lei original, tem 16 incisos, tratando das receitas da Secretaria de Transporte. Uma delas está no décimo 6º, inciso, já na lei original, ou para as receitas. Mas está se alterando, está se alterando a numeração dos incisos, porque isso foi criado no décimo 7º. E, ao mesmo tempo, se altera a redação do décimo 6º, dando a seguinte redação. Recursos decorrentes de ressarcimento por dados praticados contra o patrimônio público. Na verdade, é um erro de numeração aqui, porque se altera o décimo 6º, o décimo 6º não é exatamente este 6º, não deixa outras receitas. Se alterou o décimo 6º, no lugar de outras receitas, vem as receitas decorrentes dos anos, do patrimônio público. E aí, passa outras receitas para o décimo 7º. Sr. Presidente, por questão de ordem, se tiver alguma dúvida, eu peço ao secretário de transporte para o topo ir aqui amanhã, uns 40 minutos antes da sessão, ele dá uma clareada para todos vocês do projeto de lei. Ele vota, pode votar amanhã, mas vota com mais que medo. Sem nenhum problema, nenhuma sangria desatada. Pode ser, meu Deus? Sr. Presidente, o cara do Rio de Janeiro está pedindo para tirar, para amanhã... Não, eu estou propondo. Não, não, tem que propondo. A excelência tem autoridade para retirar. Sim, estou perguntando se os nomes, o vereador, prefere essa porta. Sim, sim. Seguir, seguir, está de acordo. Agora, por favor, chega então uns 40 minutinhos antes, para poder o cara ficar aqui falando para as paredes. Obrigado. Ok, está retirado de palco. Projeto de lei de 0.02-2020, do vereador Marcelo Gonçalves de Jesus, a segunda discussão, a segunda votação. Vou aproveitar a presidência aqui do primeiro-secretário, daqui a pouco vai voltar, então, do segundo-secretário, se quiser para fazer a leitura, para a segunda discussão, a segunda votação. Na primeira votação, foram 12 votos favoráveis e 1 voto favorável. Projeto de lei nº 002-2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de sessão de cinema adaptada a crianças com constorno de espectro autístico, deficiência eletrópica e constorno sensorial. Ativo 1º, os cinemas do município de Vidas hoje ficam obrigados a reservar semanalmente a uma sessão especial semanal adaptada no horário do espectro, a ser denominada sessão azul adaptada, para a apresentação de filmes para crianças com constorno de espectro autístico, deve ser intelectual, constorno sensorial. Para que nele, as sessões especiais contarão com iluminação reduzida, som mais baixo, que o volume regular, e não exibirão o trailer no início do filme. As crianças com transtorno de espectro autístico, e seus familiares, terão acesso irrestrito à sala de cinema, podendo entrar e sair ao longo da exibição. Ativo 2º, a exibição especial se deram denominada sessão azul adaptada, e serão identificadas na entrada com o símbolo mundial do espectro autístico. Ativo 3º, fica instituído direito a meia entrada para pessoas com o transtorno autista, transtorno sensorial e deficiência, bem como para sua companhia. Ativo 4º, a sala de cinema terão prazo de 90 dias para se declarar, e ativo 5º, a sessão muito rigorosa na data de sua publicação. Bom, uma segunda discussão. A 0-02-2020, o vereador Marcio Alvação. Sem discussão, sim. Foi atualmente discutido semana passada, e teve a compreensão de vereadores, 12 votos favoráveis, mas mais uma vez, voto os colegas. Em votação, o primeiro-secretário chama-se aos vereadores para a segunda e última votação, para o nome de Rafa, a gente é a 0-02-2020. Vereador Robson Carlos, exente. Vereador Rodrigo Jorge, favorável. Vereador Fábio Simões, favorável. Vereador Guiardo Rodrigo Jorge, favorável e parabenizou a vereador. Vereador Alonso Machado, ausente. Vereador Rodrigo Sosburaga. E justificando o meu voto, estava ali conversando com o vereador Marcial, a preocupação do comerciante serão obrigado a se enquadrar dentro dessas normas. e ele disse que a gente pode rever um outro momento, um outro projeto de lei, que a gente possa parar esses comerciantes. Havendo mal algum benefício, alguma coisa para o comerciante, tem de vista que é uma área particular e a gente está fazendo uma lei para obrigar, uma área particular, se enquadrar dentro de três meses após essa lei ser votada. mas parabenizou o vereador e voto favorável. Vereador Carlos Roberto Machado, favorável. Vereador Joelto Vinícius, favorável. Vereador Marcial Gonçalves, favorável. Vereador Misaia Jassil, favorável. Vereador Paulo Fernando Carvalho, favorável. Vereador Vandelão Moraes da Hora, favorável. Vereador Carlos Alberto Afonso, favorável. aprovado em segunda e última votação, por 11 votos favorável, nenhum voto contrário. Projeto de lei 002 do Rio de Janeiro, na palca da primeira discussão, primeira votação, projeto de lei 003 de 2020, vereador Rodrigo Jorge Barros, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de cirúrgios no retiro na equipe multiprofissional do Hospital Iniciativo de Aventura. Senhor presidente, o projeto que assumiu torna obrigatória a presença do cirúrgios no dentista na equipe multiprofissional e no ambiente hospitalar, tanto público quanto privado do município de Rio de Janeiro, para cuidar com saúde bucal dos pacientes e de análise. Artigo 2º, caberá ao cirúrgios no dentista realizar atendimento preventivo e de emergência aos pacientes internados no ambiente hospitalar. Artigo 3º, conforme a necessidade da unidade hospitalar, poderá requer saúde profissional de ontologia como técnico de saúde bucal e auxiliar em saúde bucal. Artigo 4º, profissional de ontologia, pertencente aos quadros dos hospitais de Ibra Azul, logo após a definição, deverão receber treinamento para capacitação dentro do hospitalar. Artigo 5º, os recursos para execução já estaria ocorrendo por conta de dotações próprias e suplementadas, se necessário. Artigo 6º, a inserção de profissionais na unidade hospitalar será de forma gradativa, de acordo com a disponibilidade de profissionais habilitados no orçamento do município. Artigo 7º, as despesas decorrentes da resolução da presente lei correrão por dotações sanitárias próprias podendo ser suplementadas, se necessário. Artigo 8º, esta linha de vigor na data só pública. na primeira discussão. Sr. Presidente, eu vou ler aqui o artigo 2, que os vereadores da assistência vão ter uma ampla visão do que este projeto trata. Caberá ao cirurgião dentista realizar atendimento preventivo e de emergência aos pacientes internados em ambientes hospitalares. Enfim, são pacientes que estão internados e que têm problema, precisam fazer tratamento dentário, que estão lá há 3, 4 meses internados e esse agrava mais ainda esse problema nos dentes desses pacientes. Então, isso é para trazer um pouco mais de qualidade de vida, de atender bem os nossos municípios, atender bem no ambiente hospitalar para os nossos pacientes que estão internados. é um projeto que trata a melhoria da nossa população das pessoas que ficam muito tempo internadas e que tendem a atrasar ou parar o seu tratamento privado. Nós estamos aqui trazendo esse projeto para ajudar cada vez mais a saúde pública do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. A primeira votação eu peço que o secretário chama-se vereador de primeira votação nominal para o senhor presidente, vereador Rodrigo Jorge, favorável, vereador Fábio Silões. Só para justificar, meu voto com certeza parabenizá-lo, vereador Rodrigo, favorável, mas como a primeira votação, só para a gente ver essa questão Rodrigo, em relação à obrigatoriedade do privado. Mas a ideia é excepcional. A primeira votação é muito boa a ideia. Eu só não sei... Não, eu digo aqui os pacientes que iniciaram na questão privada o seu tratamento e que aí vão para o hospital ou uma parte pública mesmo que está fazendo o tratamento e aí acontece de ficar internado e ele tem que interromper o seu tratamento e fica lá três, quatro meses internado e o problema só grave. Favorável. Vereador Alberto Pereira Jorge. Favorável e também falei com a dúvida do vereador sobre a questão da possibilidade da obrigatoriedade do privado. Favorável. Então, só concluir, eu digo o seguinte, o município inicia um tratamento privado porque o poder público não tem a condição de abranger toda a população, então ele inicia lá um tratamento privado ou um tratamento público dentário e aí ele por algum motivo precisa ficar internado então nós estamos querendo aqui uma obrigatoriedade de ter esse dentista lá, essa cirurgião para continuar o tratamento desse paciente que fica um mês, dois, três internado no hospital ou para o socorro. Colocado em votação Vereador Alô Machado Ausente Vereador André do Santos Traga Favorável Vereador Carlos Roberto Gostado Favorável Vereador Joelson Vinícius Favorável Vereador Marcial Gonçalves Favorável Vereador Nizaíra da Silva Favorável Vereador Paulo Fernando Carvalho Favorável Vereador Valderon Morais Favorável Eu também voto favorável com a recomendação que se reveja nesse artigo para dar uma redação mais clara Vossa Excelência escritor está correta mas não é o que está escrito e ali vai o que está escrito então recomendo que até a segunda educação eu vejo a revisada nesse texto do artigo primeiro só para tirar esse ponto público o ponto privado ou esclarecer da qual Vossa Excelência falou sem problema aprovado em primeira votação provabilidade do autor A pauta meu prazer de lei 004 2020 vereador do Deputado de Pará que dispõe seu atendimento em atenção à saúde visual primária em unidades de saúde no Instituto de Liga Vista Artigo primeiro fica autorizado a contratação de profissionais da alquometria para atuar nas unidades de saúde hospitais municipais postos de saúde e a quinta visando oferecer atendimento à saúde visual no seu aspecto primário promovendo correções de problemas refrativos detecção de outros males que acometem o sistema visual Artigo segundo sendo identificada a necessidade de tratamento invasivo ou com indicação de medicamentos o profissional de que trata de que trata o artigo antecedente deverá encaminhá-lo ao corpo clínico especializado Artigo terceiro também caberá ao profissional alquimitrista a realização de palestras e campanhas direcionadas à comunidade em geral proporcionados esclarecimentos sobre a saúde visual Artigo quatro ficam também autorizadas emissões alvarais de funcionamento para os centros diagnósticos consultórios e similares destinados a serem locais atendimento referidos profissionais Artigo quinto caberá à vigilância sanitária a fiscalização apenas de qualidade profissional do optometrista e das condições sanitárias do ambiente de trabalho não caberá ao órgão de fiscalização das atividades desenvolvidas Artigo sexto já está em entrará em vigor a partir da data de sua publicação Entendem a discussão Continua a discussão Então, em votação peço para a secretária chamar o seu veia a dois para a primeira votação ou não por exemplo de legislação de 4.020 do vereador Rodrigo Joao Vereador Robson Carlos ausente Vereador Rodrigo Jorge Adorado Vereador Carlos Simões Adorado Vereador Alberto Leonardo Jorge Adorado Vereador Alô Machado ausente Vereador José de Santos Draghi Adorado Vereador Carlos Alberto Alô Machado Amorado Vereador Joel Silício Amorado Vereador Marcel Gonçalves Amorado Vereador Luiz Aíza Silva Amorado Vereador Paulo Fernando Cavalho Amorado Vereador Paulo Dianão Amorado 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 Vereador Casa Amorado Provado por unanimidade do doro do estado em primeira votação após a direção da pauta A pauta requerimento 001 2020 Vereador João Alô Assunto Qual a relação no CRIO SIN de Comércio e a Prefeitura na montagem e organização do espaço por ver no evento SESC-Venão Todas as autorizações dos órgãos competentes Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar do evento SESC-Venão Contrato dos patrocínios Munch Delivery Chopperia SPY Contando seus respectivos valores Aonde este dinheiro foi gasto Na conta de quem o valor do patrocínio foi depositado Comprovante de depósito nos valores de patrocínio Com a data de hora de depósito e o recibo gasto com o valor do patrocínio Relação dos restaurantes e afins que exploram no espaço do momento Valores pagos por eles Comprovante do recibo de depósito com o dado horário por eles Na conta de qual entidade foram feitas e qual o destino dessa vela com seus respectivos recebidos Relação dos funcionários efetivos comissionados da prefeitura que trabalharam no evento assim como os dias e horários no qual trabalham e também se esses funcionários foram remunerados por esse tempo em discussão Senhor presidente o requerimento é só a nível de um esclarecimento para a comprovação nós tivemos aí um grande evento que foi o SESC e que foi é é aquela discussão de várias instituições de vários representantes e que nos cobram nessa casa o requerimento solicitando ao prefeito a secretaria de turismo na questão transparente que possa esclarecer já que houve uma parceria da prefeitura da secretaria de turismo com o SESC algumas empresas privadas do município que utilizaram solo público e que desse solo público também cobraram as outras pessoas que terceiros eram de serviço com eles mas só estou pedindo o simples e o correto que é o esclarecimento de uma transparência de um evento que aconteceu em nossa cidade que foi é não estou falando da magnitude do evento e nem acho que o evento é maravilhoso tem que acontecer mais vezes em nosso município mas de cada essa casa quando é solicitada a população cobra esta casa o dever e o ofício do vereador fazer requerimento e pedir os esclarecimentos para que nós possamos esclarecer para a nossa população é quem nos cobra o tempo muito obrigado última discussão senhor presidente palavra do Marcel pelo Marcel senhor presidente mais uma vez boa noite a todos quero parabenizar o vereador porque no ano passado eu fiz o mesmo requerimento e a resposta da secretária foi que eu deveria informar o número do processo administrativo a minha vista que não tem não tinha processo administrativo algum porque da forma que ela fez lá o contrato com as pessoas que trabalhavam no evento foi o que me levou a fazer o requerimento mas infelizmente não me responderam espero vereador que dessa vez eles respondam o que a população está clamando a população quer saber de que forma está sendo o lugar do dinheiro público obrigado muito bem a discussão muito bem conforme o novo vereador falou foi um evento muito tentado foi muito bem organizado inclusive o evento essa parte que está solicitando foi feita numa área de terreno particular e toda a parte a gente já sabe toda a parte de shows foi contratada pelo SESC inclusive eu acho que o vereador Jair Alço tem a ver aqui a Secretaria que mandou para você bastantes documentos sobre isso o SESC ficou com toda a parte de shows e a Prefeitura ficou com a parte da estrutura então o meu voto é contrário eu me visto em ter sido um grande sucesso e tem sido inclusive e a gente tem que votar a tafete vermelha para aquela empresa seja o SESC que agora mesmo a gente está com o projeto está aí lá na praia o maior espetáculo o maior barato lá de alto benefício para a população então inclusive o pessoal do SESC está bastante chateado para a nossa cidade e tendo todas essas cobranças de quem sabe para os próximos anos até percamos o evento aqui o projeto para ainda para outra cidade teve visto tanta fiscalização desnecessária que se faz porque está muito claro o que é por conta do SESC e o que é por conta da fritura senão é melhor pedir todos os séries e muros de encontros de motociclista que acontecem há mais de 20 anos nesse município dentro de área pública que lá é cobrado e nunca foi solicitada essa casa então eu vou dar pra lá continuem a discussão o presidente o vereador o vereador assistente mais uma vez o presidente eu participei de uma reunião aqui nessa casa na sala da presidência onde o mesmo vereador que pede o requerimento tentou enganar as pessoas que estavam naquela reunião dizendo que a prefeitura tinha gastado foi mais de 8 milhões a gente gastou 3 ou 14 milhões com o SESC pelos documentos pode-se até nessa casa amanhã para comprovar o gasto do SESC e o verão como o vereador Betinho falou como o SESC e o verão foi uma das coisas maravilhosas que esse governo trouxe para a cidade o SESC e o verão é o segundo ano que se instala aqui nessa cidade maravilhosa uma cidade que todos amam mas infelizmente nós temos aqui nessa casa primeiro nós temos a mãe da mentira que é Dilma Rousseff segundo aqui nessa casa nós temos o pai da mentira as pessoas passaram a falar a verdade eram feitas várias coisas erradas não eram cobradas hoje está lá código do requerimento eu vou até vou ser sincero a você meu doutor Betinho eu vou votar na morada porque eu quero que a secretária mora manda aqui para essa casa para esclarecer para essas pessoas pararem com mentiras tem que parar com essas mentiras vamos trabalhar com a verdade você não dá parte não dá parte não dá parte não dá parte não hoje eu estou indignado com a coisa que eu gosto é de conversa fiada e mentira não vem aqui para essa casa e bom vereador foi na reunião o senhor o vereador desmediu ele também que não foi gasto nil mas querem insistir perseguindo o CESI e o CESI e o CESI perseguindo as pessoas eu vou votar favorável porque eu sei que não tem nada até para acabar isso para aprovar esse requerimento para aprovar esse requerimento e ver que não tem nada e vou avisar não estou ameaçando não vou avisar não deixa eu abrir minha boca porque as coisas vão ficar pior eu vou começar a falar coisas já estão me ameaçando aqui nessa casa de meter a mão em mim mas eu vou ser obrigado a começar a falar as coisas vamos fazer por isso cada um na sua e sem mentira obrigado senhor presidente sabe qual é o meu juízo senhor presidente zero hoje está zero vereador só uma questão de conhecimento a excelência se refere a mim quando fala que vai porque eu me refiro ao senhor que só hoje é o presidente da casa mas não é eu vou ter maior a pessoa que eu admiro eu olho para o senhor senhor presidente é a pessoa que eu olho porque esse olhar do senhor por baixo dos óculos é o olhar bem intimidador ah é pra mim então aviso não não é para o senhor mas você entendeu que quando a gente fala o senhor presidente não arde o respeito não a vossa excelência está se dirigindo a mim como deve mas eu queria saber se há ameaça ou se o dia vossa excelência nunca foi ameaçado de aversão e hoje falando não a pessoa a pessoa que me ameaçou a me dar os tapas como se eu fosse filho entendeu sabe o que eu estou falando não foi eu não foi o senhor porque o senhor vai botar um carinho no senhor que o senhor mora no meu coração muito obrigado continua a discussão senhor presidente a palavra é do Zalê da Silva eu vou dar uma parte do vereador Rodrigo também do vereador Marcel mas antes só uma pergunta olha são 18 e 50 uma pergunta do vereador Joel porque eu não entendi muito bem quando ele começou a falar aqui ele diz eu acho que eu entendi de forma errada que o vereador Rodrigo mentiu ao falar que era 8 milhões mas que na verdade se gastou 14 quem falou 8 milhões foi o vereador Betinho eu não falei 8 milhões falei que o vereador nem se sei não falei que o vereador se refiou na União que o prefeitura tinha gastado para o SESC de 13 e 14 milhões quem falou 8 milhões foi o vereador Betinho não desculpa o senhor está firmando que o SESC gastou 14 milhões não estou equivocado eu falei que o vereador mentiu para as pessoas dizendo que a prefeitura tinha gastado de 13 e 14 milhões eu vou repetir para a vossa excelência que o vereador na reunião queria mentir para aquelas pessoas que estavam ali dizendo que a prefeitura tinha gastado 13 e 14 milhões de SESC o vereador Fábio Simóes estava junto falou que não tinha como gastar isso o vereador Marcial também estava na reunião falou que não tinha como gastar isso é querer enganar as pessoas isso é errado obrigado pela resposta do vereador vereador Joelson então vou dar a parte do vereador Rodrigo depois pegar a parte do vereador Marcel então quero agradecer a parte do vereador Zainz para explicar a nossa função aqui fiscalizar e aí se um vereador que é um fiscalizador ainda não tem essas informações porque os boatos correm e as pessoas falam a mídia as redes sociais falam o tempo todo os gastos que aconteceram com o SESC o que foi dito aqui é que o ano todo ao longo do ano com o SESC foi gasto 14 milhões eu não tenho essa informação então eu estou aqui e tem pessoas aqui que estavam na reunião no dia que foi abordado o assunto do SESC então não é mentira há uma há uma pergunta da população e um questionamento da população solicitando essa casa que esclareça para a população de fato quanto foi gasto com o SESC com o evento e aí a prerrogativa do vereador é fiscalizar e fazer requerimento para que esses documentos cheguem aqui para que a gente possa avaliar e saber quem está falando a verdade se foi um gasto 8 se ao longo do ano foi gasto 14 com diárias com viagens com contratações bom, eu também não sei se de fato foi o SESC que pagou todos esses de uso então para isso terá esse esclarecimento simples estou só pedindo aqui um requerimento para que esses documentos possam chegar aqui e que a Câmara possa esclarecer para a nossa população que paga esta conta se foi 8 12 14 mas quem paga é a população bom, paga para um SESC para um evento nós não sabemos o valor de fato nós não sabemos o valor vamos saber o valor quando o requerimento foi respondido então o que nós queremos é transparência porque gastar esse valor com eventos musicais esportivos e morrem pessoas todos os dias no nosso município por exemplo eu estive no setor ó não tem pavimentação não tem esgoto não tem água não tem nada e se gasta 8 ou 10 milhões em eventos então eu estou fazendo o meu papel de vereador que é fiscalizar pedir requerimentos para que eu possa esclarecer para a população que me cobra se de fato foi gasto 8, 10 ou 14 simples e essa casa está aqui para isso para votar agora vota favorável quem vota favorável e vota contrário quem vota contrário muito obrigado vereador Misaías pela parte que diz que eu tenho servido o seu tempo meu amigo vereador Marcial me responde na live do Marco que nós estamos acusando o poder executivo de ter cometido alguma irregularidade o vereador simplesmente está fazendo uma pergunta formalmente através de requerimento como se deu todo um processo administrativo eu não vejo um absurdo nenhum nisso e se o vereador Marcial se lá no evento de moto da cidade que é o evento que está em nossa cidade não foi pedido eu acho que é um grande erro deve a partir de hoje nós começarmos a pedir que o seu evento é um sucesso beleza mas nós estamos aqui para fiscalizar de que forma está sendo utilizado os recursos públicos o dinheiro público então vereador eu tenho meu voto favorável parabéns pelo meu querido está encerrado o tema também continuou a inscrição senhor presidente senhor presidente vereador e assistência boa noite eu quero aqui também entrar concordar com o Joelson e até mesmo Joelson porque a gente afirma de forma quando fala de 12 milhões 13 milhões mas não é bem da forma que nós colocamos é muito fácil eu pegar o texto e fazer a interpretação e querer que os outros sejam interpretados igual eu que estou interpretando então até mesmo porque Joelson o SESC Verão foi gasto o ano inteiro no SESC Verão o SESC Verão não é o ano inteiro não é o ano inteiro o SESC Verão é só um período de um mês e acompanhar as datas dele e foi gasto o ano inteiro do SESC Verão o SESC Verão sim uma parte uma parte também ok não é gasto o ano inteiro é gasto num período e coisas boas que a gente não via acontecer em Rio das Oste e agora está acontecendo nós temos que explicar como está acontecendo e eu creio que a gente vai conseguir explicar sim como que as coisas vão e chegam chega porque eu creio que Deus abriu as portas e elas chegam sim aqui em Rio das Oste está chegando e vai chegar muito mais aquilo que não se teve vai se ter e está tendo pode ter a parte de Betinho depois do Joros obrigado Leandro não é só para falar toda vez que a Prefeitura faz uma licitação existe estratos que vai para o Diário Oficial e não precisamente mas tem uma a Prefeitura no ano passado fez uma licitação para equipamentos tendas, somo tendas de vários tamanhos graves e etc no valor menos de 9 milhões 8 milhões de alguma coisa não sei o valor exato mas não sei o que é 8 milhões de alguma coisa e se pegar os traços as pessoas se deram o trabalho de compreender aquilo vai entender que aquilo é por 2, 3 anos de contrato tanto é que a Secretaria do Turismo iniciou um certo verão agora tem o carnaval agora vai ter o monte do motociclista com esse mesmo com esse mesmo orçamento que foi feito para esses 8 milhões e vai ter o aniversário da cidade que nós vamos ter vários eventos na cidade e que esse processo de 8 milhões isso vai até vai render se ao longo de entrar o outro prefeito não vai ficar com esse contrato com esse saldo caso que ele continuasse com ele então muito bem dito pelo João foi gasto como foi dito várias vezes nessa casa que estava gastando 11, 12 milhões só no SESC-Veral então ali tem a parceria SESC-Veral o SESC entrou com os músicos e os artistas e a prefeitura entrou com a estrutura isso está muito claro e realmente tem que acabar com esse negócio lá atrás lá atrás eu sempre fiscalizei mas o que se dava não me dava luxo quando a prefeitura fazia eventos por exemplo em 2012 por exemplo gastaram quase 40 milhões de eventos em Vidas Rojas em 2012 fizeram aqui no terreno do nosso amigo Cristiano aqui na cidade do Contorno eram 3 shows por dia gastaram quase 40 milhões inclusive o ex-prefeito está até hoje respondendo sobre esse processo aí ninguém fala 40 milhões saindo do governo entrando no ano seguinte a gestão sabendo aí fala de responsabilidade de rua que não tem asfalto que não falta isso que não falta aquilo na cidade falta muita coisa mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é fazer com que se desenvolva o turismo na cidade que é lá que o vendedor algum lado vende seu picolé vende seu cuscuz e leva sua renda para cá e outra coisa são verbas totalmente diferentes aqui tem que ver quem vai penalizar estrutura obra tem sua verba turismo tem sua verba esporte tem sua verba educação tem sua verba e cada um faz o seu melhor então é isso obrigado só uma notícia só para responder o vereador ali que eu não afirmei que o vereador está acusando quis dizer estou afirmando agora que o vereador quis enganar aquelas pessoas que estavam na reunião dizendo dizendo que a prefeitura tinha gastado 11, 12, 13, 14 bilhões com o SESC que é mentira que é mentira então saquei agora aqui foi gastado foi gastado 1 milhão e 600 mil no SESC verão vai vir para cá vai vir para cá a resposta agora é vergonhoso o vereador aqui querer agora se preocupar com o setor enquanto era líder do governo o governo juntou 170 bilhões para querer fazer campanha agora mas efetivamente a justiça derrotou esse governo não foi Marcelino não foi ninguém foi a justiça agora está preocupado com o setor anual está preocupado com o Tantagalo fique se preocupado antes fique se preocupado antes demorou muito para se preocupar agora quer fazer gracinha no governo Marcelino não foi cerrado obrigado só para me encerrar aqui para concluir já se houve época sim em Rio das hoje todos nós de um só evento gastar ali seus dois dez milhões oito eu não sei já se houve hoje a gente fala de oito milhões ou de nove para trabalhar o ano inteiro uma temporada isso quer dizer que também vai gastar é um processo que se faz de oito milhões para trabalhar o ano inteiro ou um período mais de um ano porque de acordo com o que vai precisando vai se gastando pode chegar no final do ano não gastar é uma ata que é feita obrigado presidente continuem a discussão senhor presidente palavra do Eduardo Santos Braga são dezenove horas e dois minutos obrigado senhor presidente mais uma vez para hoje gostaria de parabenizar o nosso amigo Rodrigo vereador Rodrigo é exatamente isso que vossa excelência tem feito junto com o vereador Marcel muitos requerimentos e eu aqui venho fazer uma deserteza ao governo no lugar do vereador Berti eu acho que isso eu não teria que temer voltar o seu voto que vossa excelência acabou de dizer voltar atrás porque inúmeros de requerimentos passou por essa casa e até hoje cadê a resposta que alguns vereadores iam presente nessa casa então para avisar o nosso amigo Joel seu vereador que disse que independente da resposta ele tem mas vai votar favorável ao requerimento parabéns vereador Joel sabe que esse governo não tem nada a esconder nunca teve nada a esconder quantos requerimentos você aqui ao meu lado diz quantos foram passos aqui nessa casa nunca vou ter encontrado nenhum requerimento não seria agora tiro o chapéu para vossa excelência gostaria de pedir o voto do vereador para ti teve visto aqui nenhuma vez vereador teve aqui a integridade do nosso prefeito Marcelino foi aqui como disse o vereador Marcelino o vereador Mizaria o vereador Rodrigo quando foi que algum requerimento denegreu a imagem desse governo então tem certeza vereador Betinho que dessa vez também não terá então eu estou aqui defendendo a integridade do nosso prefeito porque olha só o que se faz quando se faz turismo reclama quando não se faz reclama então tudo que é feito vereador Betinho os outros reclamam então vamos fazer a nossa parte o vereador Rodrigo só está pedindo aqui uma transparência não temos nada a esconder mais uma vez eu gostaria de pedir o senhor vereador Betinho livre de governo assim que chegar o requerimento se o vereador Rodrigo não trouxer para a frenária gostaria que o senhor líder do governo viesse aqui ler aqui a transparência aqui no plenário só para explicar que todos os requerimentos que aqui passou por essa casa nenhum dele denegriu a imagem desse governo então eu só gostaria de parabenizar os três vereadores muito bom vereador Rodrigo e eu te desafio o prazer aqui após o requerimento que a secretária aqui já tem algumas respostas não tem nada a esconder e eu acredito que não só ela como esse governo não tem nada a esconder até hoje nada foi mostrado então não precisamos aqui denegri falar nada a única coisa que podemos fazer é atrapalhar atrapalhar eu tenho presenciado aqui que o número de requerimentos faz parte da nossa atribuição e eu nunca botei contrário não botarei nessa peça aqui vereador Betinho o senhor se puder votar favorável nós sabemos que já vai passar aqui só para demonstrar aqui que o nosso governo não tem nada a esconder obrigado senhor presidente continuando a discussão senhor presidente 30 segundos só para falar que a gente fica com 19 dias exatamente a gente fica perdendo tempo assim 30 minutos numa discussão tão simples o vereador Rodrigo lhe pede simplesmente em relação que eles passam o governo o governo vem e entrega os documentos que vai ser fiscalizado acabou se tiver tudo certo está tudo certo se tiver errado vai averiguar requerimento aprovado simples está 30 minutos discutindo uma coisa com o vereador Rodrigo pediu tão simples tão singelo quem não deve não tem qual o problema desse favorável obrigado obrigado pela parte obrigado pela parte bom se houve em mandato passado eventos que custavam 40 milhões de reais eu não estava aqui eu estou aqui a data do dia 1º de 2017 para cá então eu fiz parte disso não poderia fiscalizar solicitando requerimento fiscalizando e quando o vereador me antecede diz que de fato ele concorda e confirma que o ex-prefeito Carlos Augusto deixou 170 milhões em caixa bom não fez as obras que ficou previsto para fazer porque teve seu mandato então ele confirma que tinha 170 milhões em caixa existe um programa no Fantástico que diz o seguinte esse pesquisa das cidades diz o seguinte cadê o dinheiro que estava aqui bom se tinha 170 milhões e ele confirma cadê o dinheiro se não foi feito nenhuma obra cadê o dinheiro senhor Marcelino fica aí o desafio para o senhor explicar aonde foi parar os 170 milhões né e e como diz que eu não cobrei no governo passado eu era assim líder de um governo sério no qual pegamos nossa cidade os 58 milhões de dívida mas deixou 170 milhões em um ano e quatro meses uma folha de pagamento que era 26 milhões de reais por mês que reduziu para 17 milhões que é agora a folha de pagamento do governo atual é 28 milhões seus encados sociais já era a casa dos 30 milhões agora defendo sim bom se não tem vereador para defender o setor ó o vereador está aqui para defender como fui visitar lá semana passada junto dos moradores ver o sofrimento daquele morador defendo sim o bairro Santelento defendo sim o bairro Cantagalo e o setor com o maior orgulho porque eu estou aqui é para fazer isso não é para passar a mão na cabecinha do prefeito não é para puxar saco do prefeito e sim fiscalizar não puxa o saco do prefeito para ganhar carro não faço o meu papel de vereador que é fiscalizar agora as pedras sempre chegam para quem fiscaliza ninguém chuta a cachorro estou levando pancada de todo lado mas aqui a carcaça é forte o meu compromisso é com a população não é para o prefeito muito obrigado ao vereador pela sua parte sou eu tem uma parte aqui senhor presidente tem cinco minutos eu vou falar em cinco minutos surpreendente eu fico muito feliz quando o vereador fala que o fantástico vai pegar aqui tomara que chegue tomara que o fantástico vai ser a maior doideira do mundo olha gente quando o fantástico chegar aqui eu vou estar vendo o camarote vai ser uma doideira mas enfim senhor presidente passei muito breve com o mostro excelente deixar claro a população cobrar depois de três anos em ano eleitoral é enorme quero ver cobrar para trás eu queria que o vereador trouxesse aqui do período de 2017 até julho de 2018 está aqui no referimento não tem aí depois de três anos no período eleitoral a carcaça tem que ser forte mesmo a carcaça não precisa ser forte para aquelas pessoas que trabalharam durante o período do seu mandato todo agora quem está indo agora para a rua só durante o ano eleitoral se a carcaça não for forte infelizmente vai ser difícil e que venha o fantástico que não seja o mil não que seja a semana toda porque vai ser doideira um abraço bem, está encerrado o tempo o vereador Flávio Simões continuando a discussão se eu recomentei alguém bom, peço o primeiro secretário a chamar os seus vereadores para a locação nominal do requerimento 001 2020 o vereador Rodrigo Jorge contrário vereador Rodrigo Jorge favorável vereador Flávio Simões favorável vereador Alberto Flávio Jorge contrário vereador Alain Machado ausente vereador André do Celso Braga favorável vereador Carlos Roberto Machado contrário vereador Joelso Viníci contrário contrário vereador Marcial Gonçalves favorável vereador Isaíra Silva favorável vereador Paulo Fernando Carvalho contrário vereador Paulo Fernando Ronaldo contrário a votação ficou em 5 a 5 eu voto favorável obrigado senhor presidente eu quero desculpar meu voto dizer que algumas discussões atrapassam o limite daquilo que está que serve da questão mesmo que é a informação e para quem tem a tranquilidade como eu tenho de que o evento é um sucesso não vejo absolutamente nada de irregular mas eu acho que negar a informação no mínimo então não posso votar a palavra da questão está aprovado o requerimento 001 eu vou pedir ao passar eu vou pedir que eu saia só para ver o sanitário vereador assume aqui só tem indicação eu pedi desculpa aqui eu preciso não eu tenho compromisso agora e graças a Deus entretenimento conforme a casa os moradores pediu não foi voto favorável não foi vencido pela mando e sim pelos vereadores que compõem e que fiscalizam essa casa vamos ver as indicações quem quiser falar só pediu destaque indicação 015 vereador machado ausente 016 ela machado ausente vereador vanderão morais da hora indicação número 0 mais 2020 indica ao excelentíssimo senhor prefeito que possa instituir o município de vidas hoje o programa merenda nas férias indicação número 012 2020 graduou vanderão morais da hora indica a distribuição de publicidades QR para identificação e segurança de idosos pessoas com deficiências mentais neurológicas e deficiências intelectuais ou que tenham restrições de interação com o meio social indicação número 015 2020 promovente vereador Paulo Lula Machado indica que seja providenciado um retiro gospel para as igrejas evangélicas no período de carnaval indicação número 004 2020 promovente vereador Paulo Lula Machado indica que seja providenciada a reforma da academia popular localizada no estádio do bairro Rocha Lema indicação número 057 2020 grande Paulo Teno Cavalho indica um estudo para a criação de uma unidade do colégio da presença militar do estado de janeiro no município de Vidas hoje última indicação número 058 2020 promovente vereador Paulo Teno Cavalho indica o seletíssimo senhor prefeito para que através da CBT Municipal de Maltenção dos Curubã e obras seja realizado um estudo para a construção de reservatórios de águas pluviais como medida de prevenção contra alagamentos do município como ninguém pediu destaque como ninguém pediu destaque aprovadas as indicações segundo expediente ordem de sorteio vereador Maceió Gonçalves dispensa vereador Carlos Roberto Machado dispensa vereador Vizemir da Silva senhor presidente a palavra do vereador senhor presidente mais uma vez boa noite presidente exercício Paulo Simões senhor vereadores senhor presidente tive semana passada semana passada uns 20 dias aproximadamente relatando o caso aqui da Natália que perdiu o seu bebê na verdade a gente só está esperando a Natália recuperar porque ela vai trazer os documentos aqui para trazer os documentos a gente vai poder abrir uma CPI para apurar o caso da filha dela inclusive nesse mesmo time que a Natália perdeu o seu bebê a Maria Alice nós tivemos mais dois votos nesse mesmo time então a Natália está recuperando foi uma cesariana ela está recuperando a mulher de cesariana e depois vai vir a essa casa trazer os documentos e como tive nesse dia tivemos até um um embate lá uma discussão por parte do do administrador do hospital que é o diretor Arlen que queria proibir que eu fizesse o vídeo chamou o barra da municipal e eu falei para ele que ele desconhece as prerrogativas do vereador que o vereador tem o seu direito de entrar em qualquer lugar para ver as coisas erradas fiscalizar mas infelizmente ele desconhecia o cara que se diz ser um grande empresário e administrador do hospital mas conseguimos fizemos um vídeo relatando o caso e depois do caso depois que esse caso veio à tona o vídeo viralizou o vídeo que eu postei passou de 30 mil visualizações isso permitiu as pessoas me procuraram me mandaram mensagem de apoio colocaram ali na página e também relataram os casos alguns casos perda de fios que tiveram eu fiz um requerimento quando nós tomamos conhecimento dessa morte dessas crianças fiz um requerimento semana passada pedindo nesse requerimento quantas mortes quantos bebês nascendo vivo tivemos ali então estou esperando a resposta da secretaria mas hoje mais uma vez eu fui ao hospital através de uma ligação umas restantes estavam ali umas três restantes estavam indo várias vezes no hospital voltando e já com dores contra a ação e descansaram novamente estive começando e aí eu quero relatar aqui quando a gente fala do servidor público não são todos que são incompetentes que são negligentes e eu fui atendido por um doutor de plantão ali hoje e uma grande falha que eu esqueci o nome desse doutor mas eu trago amanhã a mão dele pelo menos comigo muito educado demonstrou a ficha técnica das pacientes dos gestantes e foi muito educado conversou com as pacientes depois conversou com a direção a direção chegou no impedimento a gestante ali começou a passar mal naquele momento e uma das gestantes ficou ali internada está internada iria para casa mas deve ter um bebê por algumas horas sorte que atrasou um pouquinho então começou a sentir uma atração e a direção colocou ela já está internada enfim a companhia de perto as instalações dos médicos precária das gestantes também no momento que aguarda ali não tem uma divisão o médico atende uma cadeira uma mesa velha no campo onde é atendida a gestante ele tem que fazer um toque eu peço aqui ao governo os vereadores da base do governo que leve isso ao governo que leve isso à secretária de saúde principalmente ao prefeito é o que tem a caneta na mão para dar melhor uma assistência aos médicos que eles possam atender de forma melhor digna que o cidadão a gestante também tem que ser o atendimento adequado e eu vi ali precário e vale a pena os vereadores acompanharem e ir até o hospital as unidades para ver um total abandono na saúde do povo do nosso município então mas graças a Deus acabei fazendo um contato com as três gestantes uma agora já ficou internada até as três as duas estão internadas uma eu acho que já acabou estava na cesárea estava fazendo uma bebida do par então provavelmente já vai nascer a criança e a outra ficou internada para acompanhar a minha porque estava sentindo dor então eu quero parabenizar aqui a esse médico que me fugiu o nome mas eu quero trazer amanhã pela educação para as tuas pessoas para as tuas gestantes mas é difícil você encontrar um profissional que tenha paciência que esse doutor tinha a qualificação que ele tinha de poder atender de chegar ao consenso de internar uma pessoa então eu quero parabenizar esse médico uma grande falha mais uma vez não me lembro o nome mas não são todos nós vamos investigar porque nesse dia da Natália que perdeu o seu bebê a Margarice como falei teve mais três óbvios mais dois óbvios total de três nós vamos investigar e colocar na cadeia ocupado seja lá o médico quem for seja o prefeito o secretário o diretor o senhor Arlen tem que ir para a cadeia e pagar pela vida desses três bebês meu grande eu sou o presidente eu nem gosto de falar da ausência mas foi dito aqui que está lutando muito pelo setual do qual eu sou morador do base desde 2016 ter minha residência lá praticamente todo esse setor da cidade, eu sempre falei que é um setor que necessita, precisa de todo o apoio da prefeitura, que eu acho que é um setor que toda a prefeitura tem que botar em todo o investimento necessário mas e agora nesse período de eleição é fácil, não sendo moradores lá, participar convidar alguns vereadores ainda nem que só foi ele, porque convidar um vereador depois que caiu aqui de novo que toda a baixada ficou com 10 metros d'água todo o estado do Rio de Janeiro ficou debaixo d'água, aí convidavam o dia seguinte para os vereadores irem lá deveriam visitar o estado todo para ver até os municípios que tem sistema de esgoto que tem asfalto a gente lembra perfeitamente que cidade de Praiana, com o bairro que foi todo asfaltado, foi feito lá aquela TPP desgraçada que dividiu o município ninguém fala nessas graças nós já pagamos 900 milhões a pessoa, 900 milhões depois da mão do município a gente faria isso aqui uma um negócio fora do fora do fora do comum mas ninguém toca nesse assunto né e que todo mês nesse mesmo orçamento tem ali 2 milhões de reais para pagar o Odebrecht a pessoa 2 milhões de reais faria uma rua podia licitar uma rua dessa por mês mas nesse assunto eu prefere não falar absolutamente nada mas está lá o bairro onde eu moro eu estou sabendo hoje está lá patrolando todas as ruas fazendo aquilo que dentro do meu esforço que é possível ser feito né que é possível ser feito asfaltar marilhar tem que agora é marco está lá está fazendo está fazendo o levantamento montando o processo tudo isso para fazer uma coisa maior mais para frente mas o que se é necessário de fazer está sendo feito e eu tenho lutado tenho buscado fazer muito trabalho dentro desse setor tanto no Bela Vista tanto no Terra Firme eu tenho buscado agora é fácil esse é um período eleitoral sabia e eu estou meus 16 anos de vereança aqui não vai me servir apenas para fazer cabelo branco e dor na coluna sabia que esse é um período que todo mundo agora basta o povo né se o povo quer pegar esses oportunistas essas pessoas que vivem de momento né porque eu quero ver abraçar uma situação não tem não abraça uma situação né embora numa rua que tenha sol tem esgoto e aí depois veio para lá tem a vergonha de falar e convidou todos os vereadores ainda bem que os vereadores aqui pensaram que não foi ninguém ele estava lá sozinho tirando foto mostrando mostrando que todos nós vivos sempre que caem essa chuva então não é o que a gente quer da forma como falou que eu troco o meu voto não fui eu que saí do governo que tinha 89 carros eu não tive nunca tive também a vida eu não troco o meu voto por carro só trocasse porra estava aqui votando um monte de coisas erradas mas meus 16 anos meus 4 mandatos acho que ninguém fica aqui 4 anos ninguém gana ninguém 4 mandatos não eu faço meu trabalho eu tenho meu modesto valor e eu sou muito tranquilo em relação a isso não sou demagogo de dizer que se eu perder eleção vou pra casa vou ficar no peito vou ficar feliz não vou ficar triste porque eu tenho trabalho nessa cidade agora 2017 2, 3, 4 reuniões nesse setor até de dia nós fomos lá gradoufado para milagôs nada absolutamente nada aconteceu nem se iniciou o processo nem topografia tinha tudo mentira ainda tem uns bobões que ficam acreditando nessas mentiras isso é terrível orçamento não é feito dessa maneira como foi feito aqui não tirar dinheiro de hoje não se podia tirar era isso que eu estava tentando explicar orçamento pode tirar 1 milhão do turismo pode tirar 2 milhão do gabinete tinha 6 milhões nossa aqui 500 e pouco mil reais de cada vereador eu mesmo na reunião falei o senhor Ronaldo estava presente foram 6 milhões vou colocar para o setor ó ninguém se manifestou já era 6 milhões para começar tinha 23 ia para 29 tira 2 o vereador Joel pediu para tirar 3 milhões do transporte já ia para 33 milhões aí não era com sangue nos olhos não era com raiva não era com padelasso com arpito ela fazia as coisas direito aí hoje poderia se conversar e agora como é que fica mas eu estou aqui eu estou tranquilo eu estou tranquilo estou morrendo atrás do processo aqui para calçar me ajuda aqui a nossa menina aqui da o presidente da Cunha todo dia eu vou lá ver o processo a praça do Terrafil as ruas que o prefeito sentou para fazer no Bela Vista eu estou correndo atrás agora eu não fico engajando as pessoas e olha que eu fui oposição aqui há 3 mandatos mas eu sempre respeitei as pessoas eu nunca fiquei de malzinho com o prefeito para mim ficar para mim dar as postas dizer que está ligando para o secretário dizer que está ligando para o prefeito que ele não atende mas não tem que atender mesmo não porque aqui foi falta de respeito sempre uma coisa é ser oposição vou acabar uma coisa é ser oposição outra coisa é faltar com respeito para as pessoas fechar as portas isso eu nunca fiz porque meu mandato pertence ao povo não a mim o dinheiro que eu ganho aqui da cama para mim é o suficiente mas o que eu faço com as pessoas que votaram em mim com aquelas que também não votaram mas que eu tenho responsabilidade sobre elas então é muito fácil é muito fácil eu queria pedir à população que fique atento a isso eu não me acho uma brasileira eu tenho muitos defeitos mas eu amo essa cidade e fiz muito por ela obrigado o senhor presidente não tem dúvida 1927 boa noite a todos o senhor presidente ele foi muito feliz quando ele fala que existem muitos exemplos fora daqui para ser seguidos eu estou tendo diversas oportunidades de conhecer algumas cidades que teram certo o interior de São Paulo uma cidade em sete anos uma pequena cidade com apenas 250 milhões de reais de orçamento anual essa cidade ela pulou de 5% para 100% de saneamento básico pavimentação e tratamento de esgoto ela deu certo porque o executivo entendeu da importância das parcerias do governo federal das parcerias dos deputados federais de ter um gabinete de captação do recurso federal então por que eu estou falando isso porque isso é uma realidade ninguém vive em sonho o gerador da equipe foi muito feliz em relação a falar em projetos eu queria deixar aqui o meu repúdio extremo em relação a prefeitura em recorrer e derrubar através de uma iluminar definitiva provavelmente não sei se a câmara vai recorrer em relação as emendas que foram feitas para pavimentação o prefeito o orçamento participativo indicou perfeitamente a questão prioritária do saneamento básico que é a pavimentação então o que eu quero deixar bem claro aqui na questão de sua posição eu queria pelo menos solicitar que o prefeito mandasse para essa casa para conversar com os três vereadores de forma muito democrática qual o projeto quais são os processos que ele já tem iniciados para pavimentação e saneamento básico exatamente como o vereador Betinho disse já que o POP orientou o saneamento básico e orientou a pavimentação e a gente teve uma resposta negativa em relação ao alô então que mande para cá qual o seu objetivo já que não foi contemplado exatamente porque a gente quer exatamente porque eu falo muito o setor o setor o chacra mariléia o mar do norte eles não são tristes pelo fato simplesmente de não ter a pavimentação de não ter o saneamento é de não ter uma luz muito grande de não ter um planejamento quantos quilômetros por ano pode o meu bairro crescer eles já vão saber de forma temporal a questão do crescimento então é isso que eu bato muito na terra a questão de gestão a questão de participação da população junto com o governo realmente que aconteça de forma efetiva isso hoje infelizmente não acontece mas eu estou aqui solicitando encarecidamente que ele mande para cá para o planejamento eu queria só me agradecer a tempo que eu moro no setoró eu sei que eu levo aí algumas coisas de vizinhos que sabem que eu moro ali e as coisas nunca aconteceram no setoró e o setoró estudiu em população em um bairro maravilhoso de arruamento coelhão e sem infraestrutura quase nenhuma e todas as informações em relação ao setoró são desficadas apenas existem questões que é preciso que se entendam eu particularmente não sou favorável a uma pavimentação do exame eu acho que o fundamental para o setoró é a questão dos botes sanitários da água da água botada e o esclamento das aulas toriais que eu simplesmente pavimentar o volume de chuvas que eu tenho que ter visto tudo bem ficam lá na sal danada e o chefe não bonito mas parou de chover a água desaparece imediatamente em uma área pavimentada sem um bom sistema de drenagem essa água fica por muito tempo e entra na casa das pessoas causando um vício muito maior eu acho que lá quando eu passei de um vício de um vício de um vício já existem diversos projetos de pavimentação de drenagem para o setoró o que acontece é que quando eu entrei eu podia ter feito uma pavimentação eu estava contradizendo que o governo falou que não existia nada eu estava contradizendo e depois existem regras que são as seguintes se você faz uma rua naquele exercício fiscal você não pode fazer a outra do mesmo bairro o que eu ia fazer é iniciar uma rua para fazer campanha política para mim e prejudicar o bairro porque a próxima administração não poderia fazer mais nada no seu próximo exercício fiscal então o que tem que se fazer a gente estava tentando se tivesse citado mais tempo é a desapropriação de dois lotes que tem aqui na avenida Amazonas junto àquela reserva de mata ali para fazer um elevatório dali um elevatório e ligar todo o sistema de rede de coleta de esgoto para o sistema principal e a estação de tratamento aí depois sim aí se pavimenta duas que a rede de água pelo menos uma boa parte pelo menos aqui da iniciada pelo menos aqui já está deitada e agora já está entrando água agora não já tem o tempo eu tive o prazer de porto prefeito em alvorar o buster e a distribuição de água para o bairro em Sérgio em Sertoró que eu posso compensar que o bairro vai ter vindo a gosto há 35 anos e eu só morei num lugar que entrar seava agora pela primeira vez nunca morei no bairro das hoje que eu tivesse água e não custou nada é só um buster é uma coisa uma exoração que eu não dá para compreender mas o que eu queria dizer é isso não basta você fazer uma obrinha sabe uma obrinha de botar asfalto botar asfalto é muito ruim se presta muito dinheiro com manutenção de rua não pavimentada com esse patrulhamento isso não é barato não isso é caro esses contatos são caros nós não queremos uma obrinha nós queremos que se cumpra a lei orgânica que diz que as associações de moradores tem que ser chamadas para negociar tá lá a lei orgânica a gente vai conversar isso o que eu queria o que eu queria o que eu queria nós queremos que vocês visitem o dela vive a encerrada para a gente poder negociar isso eu peço desculpa ao vereador pode eu pedir uma não é só isso a questão de um planejamento de tempo saneamento básico tipo de pavimentação que é travado asfalto mas é um planejamento para cada morador entender na questão temporal não é só isso é pela ordem do senhor senhor presidente o senhor presidente senhor presidente mais uma vez boa noite eu escrevi aqui quando eu vim o nosso livro de governo falar do amigo do vereador muito atuante vereador Bertin eu confinei o vereador Bertin depois que a gente viu aquele vídeo do vereador que já não se encontra mais na casa e ele realmente estava lá sozinho eu ouvi também no vídeo do vereador Bertin que os outros vereadores não compareceram porque não quis e eu justifiquei com quem ele me convidou que o vereador Maciel o vereador Flávio o vereador o vereador o vereador o vereador tinha um companheiro ele avisou em cima da hora após muita chuva ele avisou e já tinha um compromisso marcado e não dava para a gente comparecer naquele dia e naquele horário mas ele no vídeo não só ele como o outro vereador falou que a atribuição dele ele estava fazendo fiscalizando e no vídeo nós vimos ele ligando para os secretários e para os prefeitos e não foi atendido mas vereador Bertin o senhor muito atuante o senhor quando identificou o problema lá na na terra sanitária o senhor como presidente da comissão me convidou para que eu fosse no carro do senhor ir lá fazer uma fiscalização então gostaria aqui agora de pedir ao senhor presidente que pudesse me ajudar não com permissão a empresa mas é um crime ambiental muito grande que está acontecendo no nosso município a empresa vereador Bertin BRK ela é responsável de coletar o esgoto de algumas áreas e após fortes chuvas ela desliga as rampas porque foi identificada algumas águas para o que há dentro delas e após fortes chuvas na cidade praiana peramar fica ali 3, 4, 5 dias jorrando esgoto eu tenho inúmeros vídeos inúmeros relatos já notifiquei uma providência ao Alexandre Beleza que é presidente do SAAI ele pediu para que eu fizesse por escrito um ofício assim eu fiz no ano passado e assim a empresa continua cometendo um crime ambiental só que eu gostaria de dizer e pedir ajuda ao senhor que não só a empresa BRK vem cometendo o crime ambiental como a prefeitura também vem cometendo essas irregularidades como assim Betinho vou lhe explicar os grupos quando se desliga a bomba aqui na estação dos tratamentos elas jorrem esgoto e elas correm para águas probiais e essas águas irão para o piscinão que hoje está em funcionamento na cidade praiana e após ligar as bombas ela vai para os bandeiros então vereador Betinho só para que o senhor possa entender é realmente um crime ambiental muito grave eu fiz a minha parte eu já notifiquei a secretaria posterior não ter tido retorno eu já fui ao ministério público protocolei pedindo um retorno da empresa que está cometendo essa irregularidade porque a nossa excelência acabou de falar nós tivemos aqui a empresa na época que fizeram a Odebrecht fez uma grande obra na cidade praiana que eu digo vereador Betinho eu não participei não estava vereador mas os moradores locais sentiu agora na pele quando funcionou o tanto que foi importante e aqui tira o chapéu pro prefeito marcelino funcionou agora no governo do prefeito marcelino as bombas estão em funcionamento toda cidade é lagada e cidade praiana não estava lagada mas lamentável dizer que estamos cometendo um crime ambiental e não estão não estão aí sem saber do que estão cometendo eu notifiquei registrei eles através de ouviços fotos vídeos e estou pedindo aqui uma ajuda ao senhor por ser presidente da comissão aqui do meio ambiente do senhor realmente eu me sinto potente depois de ter recorrido ao cara muito capacitado Alexandre Tereza e até o Ministério Público e continuar vendo o canal de redeiro sendo poluído por uma empresa prestadora de serviços a qual o senhor falou aqui que é uma das empresas que foi em subfatoramento no nosso município eu não acho isso com a régua e peço ajuda aqui carecidamente ao presidente do meio ambiente aqui que é o senhor tem a parte senhor eu obrigado pela parte eu não tinha conhecimento desse problema mas eu vou fazer uma convocação a BRK junto com a missão de beleza que eles possam vir aqui explicar para a nossa comissão e outros vereadores que quiserem participar sobre esse problema eu faço amanhã e aí informo ao senhor dia e hora para a gente poder ter uma melhor explicação sobre essa acusação que o vossa excelência está fazendo pode ser? pode ser obrigado muito obrigado vereador Betinho eu lhe acompanho eu vejo que o senhor é um vereador muito atuante ter acompanhado o senhor me chamou como presidente para que a gente fosse um aterro muito preocupado com o nosso solo e agora elogio vossa excelência mais uma vez pela atitude e fica aguardando o retorno porque o crime ambiental é sério e a imprensa já está ciente como o Saai também já está ciente mas vamos aguardar o retorno e só tenho que agradecer a vossa excelência obrigado senhor presidente o Chá Camarilé é também cinco dias vazando esgoto na rua Aristóteles da Cua é a mesma coisa senhor presidente mais uma vez diretor presidente eu queria aqui fazer uma pergunta para todos que estão ao vivo para todos quando eu digo que as coisas que o mirador que tem a carcaça forte foi embora e ele falou que vai brigar medo pelo setor que vai brigar medo por tanta gala e eu vou dizer uma coisa para essas pessoas a pessoa que não resolve um problema na porta da sua casa ela não vai brigar por ninguém porque eu não tenho como brigar por alguém João Francisco que não está assaltado que a rua isso é aquilo se na porta da minha casa é só chover que alaga alaga eu tenho que sair do bote ou de canoa ou de alguma coisa então eu fico vendo a politicagem suja dessas pessoas e eu quando sair daqui essa noite acho que eu nem vou dormir de tanta felicidade quando o vereador fala que vai chegar aqui na cidade o fantástico então só eu não sei falar todas as coisas agora mas que eu tenho de cabeça o vereador perguntou o que foi feito com esse dinheiro primeiro que quem toda hora fala que o ex-prefeito deixou 170 milhões é ele aí eu vou falar pegamos o governo se eu estiver mentindo por favor me desminto na frente de tudo pegamos o governo não tinha ambulância mas se não comprou 14 ambulâncias próprias deve ser de graça ver quanto curta eu não vou lançar a obra no Chacoalé se iniciou a obra no Costa Azul vai se iniciar agora tivemos a ampliação de todos os anos de todos os anos ninguém nunca se preocupou em menos de dois anos do governo inauguramos três ampliações de crédito municipal estamos construindo mais quatro créditos de municipal compramos veículos novos para a guarda municipal veículos novos para a estratégia de educação estamos com a obra no jardim atlântico estamos com o andamento daquela escola que estava sucateada com ali com pessoas usando drogas aqui no vilagem vamos inaugurar a escola estamos lá planejados para inaugurar o início da obra no âncora só que as pessoas só querem usar na política vamos parar com isso se tinha erro na documentação do processo porque aquele advogado não chegou e falou assim vamos sentar e vamos resolver não nem o processo ele deu só assinou assina aqui assina aqui doutor de ouro fulano e tal e o cara era ex-secretário de obra e serviço público eu não consigo entender como que uma pessoa dessa ainda quer ser contratado para o vereador uma pessoa que está atrasando aquelas pessoas que tanto sofre ali naquele bairro chove a lama agora imagina se desse andamento e tivesse aquela obra naquelas ruas aí eu fico me perguntando será que esse vereador realmente realmente esse vereador não sai de casa para não estar vendo isso e outra todos os convites de inauguração chegam em cada gabinete não vai porque não quer não vai porque não quer deixa eu falar eu escutei isso mais de 1500 vezes ontem pelo prefeito Marcelino e isso não sai da minha cabeça aquele projeto da minha casa minha família meu bolso acabou agora tem que trabalhar agora tem que ir para a rua o povo não é mais idiota não acabou o povo está fazendo ele ficar esperto o povo já foi muito enganado o povo já foi muito sufateado o povo já foi muito massacrado aí quer vir contar a história ah, porque eu luto mesmo porque eu faço mesmo e eu estava saindo de casa hoje pensando eu vi na rede social as pessoas criticando que fez lá uma homenagem a Caim 100 mil reais a única certeza que eu tenho na minha vida é que um dia eu vou morrer que existe Deus no céu mas eu tinha certeza absoluta porque se fosse o governo anterior aquela estaca não ia custar 100 mil reais não ia custar 500 mil reais mas isso ninguém via então que daqui pra frente que seja feita a vontade de Deus e que essa cidade receba o que for de melhor às vezes as pessoas falam assim ah, por que você fica jogando de um lado do outro não é porque eu sou um cara que eu sou juízo quando eu elogi aqui o doutor Fábio Silões ele é candidato a fé que não estava aqui concordando com o líder do governo de uma ideia boa e isso é coisa de sujeito homem que é o bem da cidade da opinião boa vamos lá vereador vamos trazer as coisas vamos mostrar mais uma vez eu vou aqui parabéns quer ganhar faz isso que você está fazendo vamos para as urnas e lá as pessoas vão saber quem é o melhor ele é 30 segundos o senhor já acabou eu queria só fazer a justiça aqui por duas oportunidades acabou me ocorrendo por aqui da televisão eu queria parabenizar o refeito o inventor da ideia da estátua de Debalcaim lamento que a cidade tenha perdido a grande oportunidade de transformar como eu sugeri lá em 1990 a criação do museu Debalcaim na casa de Debalcaim ele seria um líder para todos os turistas dessa cidade um valor cultural internacional a casa da onda poderia ser lá mas enfim o museu Debalcaim porque é um dos maiores compositores da minha literatura no Brasil o homem que mais projetou o Brasil para o mundo na década de 50 e o senhor sempre exaltou a cidade para se esconder que merecia e não só por justiça ao Paulo de Debalcaim mas para uma cidade turística que valoriza o seu seu poder de valor então para encerrar senhor presidente viva o nosso músico é um homem que levou para outras cidades para o mundo da cidade de Inglas hoje viva que levou a cidade boa noite pois é meus amigos tá aí vereador que se disse o jeito homem mas tá aí brinca com a cara da população vocês mesmos assistiram aí mas além da justiça divina existe a justiça dos homens foi aí que nós registramos para vocês mais uma sessão de hoje dia 10 de março de 2020 e mostramos os fatos e vocês tiram a própria conclusão fiquem com Deus um grande abraço tchau tchau